Do início foi bem difícil, foi nos anos 97, nós estávamos acampados lá na beira do BR, do outro lado da cerâmica. Aí nós viemos aqui, nós ajudamos o INCRA a espalhar os marcos nas divisas, viemos lá da BR carregando marcos nas costas. Fizemos duas viagens no dia, de noite nós estávamos com as pernas tudo cheio de câimbra, quase sem poder caminhar, de tanto que nós andemos aquele dia. A alimentação, do começo nós trazíamos de lucas, nós trazíamos litrão de água com gelo e... Carne frita no vidro com óleo. Mais ou menos nesse... É, o arroz, o feijão. Bem do comecinho, era no lampião, né, o gás. Aí depois nós montamos uma turbininha ali, um geradorzinho no rio ali. Mas só para energia, só para luz e tocar uma geladeira, bem comunzinho, bem fraquinho. A água no começo foi complicado também, a gente não tinha água potável aqui. Então quando a gente ia para a cidade, trazia água do posto de gasolina para beber, ir para lavar roupa, limpar a casa. Nós tínhamos um fuscão azul, eu ia lá no riozinho com o fuscão azul, enchi os bujão de água e trazia para casa para a gente ter água. Para o banho, ir para lavar roupa, para limpeza de casa. Foi assim. Olha, tinha que orar muito para não ficar doente, porque tinha aqui o posto de saúde, né, já tinha médico. Então era só os primeiros socorros mesmo, senão tinha que ir para fora. Então a gente tinha que orar muito para não ficar doente. A educação também foi complicada, que a filha precisava de escola. Nós tínhamos um sobrinho também que morava conosco. Então no começo vinha o ônibus que fazia a linha do Borges. Então da entrada até aqui dá seis quilômetros. Então quando tinha qualquer probleminha no ônibus, ele já não conseguia entrar, porque ele tinha medo de estragar o ônibus aqui para dentro e ele está com toda a molecada no ônibus. Então aí eles passaram aí de carona com o pessoal do Vitorassi, que vinha duas caminhonetes das fazendas com criança. Então os nossos foram juntos daí, pegaram carona com o Vitorassi. Aí depois, futuramente, ele comprou o ônibus, né, daí ficou melhor. Passaram mais de 20 anos já de Itaiangá, nem se compara mais do começo. Olha, eu acredito que Itaiangá é uma cidade abençoada e futuramente só tem a melhorar, só tem a crescer. O clima daqui é muito bom, a gente sabe que o que planta você colhe, tem as suas dificuldades, mas todo lugar tem. Eu só espero tudo de bom de Itaiangá. Tchau. Tchau.